A CIDADE NO BRASIL 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 Que poderia, contra mim, um ser mortal? Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, Pois há tantos que me calcam sob os pés E agressores me oprimem todo dia Meus inimigos de contínuo me especiam São numerosos os que lutam contra mim Quando medo me invadir, ó Deus Altíssimo Porei em vós a minha inteira confiança Confio em Deus e louvarei sua promessa É no Senhor que eu confio e nada temo Que poderia, contra mim, um ser mortal Eles falam contra mim o dia inteiro Eles desejam para mim somente o mal Armam ciladas e me espreitam reunidos Segue meus passos perseguindo a minha vida No meu exílio registrastes cada passo Em vosso outro e recolhestes cada lágrima E anotastes tudo isso em vosso livro Meus inimigos haverão de recuo Em qualquer dia em que eu vos invocar Tenho certeza o Senhor está comigo Confio em Deus e louvarei sua promessa É no Senhor que eu confio e nada temo Que poderia, contra mim, um ser mortal Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz E vos oferto um sacrifício de louvor Porque da morte arrancastes minha vida E não deixastes os meus pés escorregarem Para que eu ande na presença do Senhor Na presença do Senhor, na luz da vida Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém É no Senhor que eu confio E nada temo Que poderia, contra mim, um ser mortal Vosso amor, ó Senhor É mais alto que os céus Piedade, Senhor, piedade Pois em vós se abriga a minha alma De vossas asas a sombra me achegou Até que passe a minha alma Até que passe a tormenta, Senhor Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo A este Deus que me dá todo o bem Que me envie do céu sua ajuda E confunda os meus opressores Deus me envia em sua graça e verdade Eu me encontro em meio a leões Que famintos devoram os homens Os seus dentes são lanças e flechas Suas línguas espadas cortantes Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refugia na terra Preparará um laço a meus pés E assim oprimiram minha alma Uma cova me abriram a frente Mas na mesma acabaram caindo Meu coração está pronto, meu Deus Está pronto, meu coração Vou cantar e tocar para vós Desperta minha alma, desperta Despertem a harpa e a lira Eu irei acordar a aurora Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos Dar-vos graças por entre as nações Vosso amor é mais alto que os céus Mais que as nuvens a vossa verdade Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refugia na terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vosso amor, ó Senhor É mais alto que os céus Feliz o homem que suporta a provação Porque uma vez provado Receberá a coroa da vida Que o Senhor prometeu àqueles que o amam O Senhor está comigo Que o Senhor não tem Que poderia contra mim um ser mortal Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por nós Brilhou pela fidelidade no vosso serviço E pela glória do martírio Concedei-nos amar o que ele amou E praticar o que ensinou Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Teve a assault Obrigado.